Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 30 de julho a 6 de agosto de 2023, oração de São José dormindo, amém. Intenções Amigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias. Amigos carnais e espirituais, amém. Amém. Oração Amigos carnais e espirituais Amigos carnais e espirituais Amigos carnais e espirituais, amém. Salmo 70 Afolguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Amém. Oração de São José dormindo, para causas impossíveis. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, São José dormindo, com o Evangelho aprendemos que mais do que dormir, durante a noite, escutaste a voz de Deus com a prontidão de praticá-la. Hoje, confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, minha casa, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir o teu caminho de fé. Agora eu te peço, São José dormindo, sonha com este pedido junto de Deus. Intercede por mim alcançando-me esta graça que tanto necessito, como és padroeiro da Igreja. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as boas. Bençãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.